Vim aqui gravar esse vídeo hoje para falar de uma coisa muito interessante e também de quebra, te alertar a respeito de como não cair nesse tipo de golpe. Recebi um e-mail agora há pouco que o Gmail, que é o sistema que eu utilizo aqui para o meu e-mail profissional, ele detectou que o e-mail era uma tentativa de phishing, está aqui, identificado com o phishing, e já mandou direto para a caixa de spam, mas como era o nome de uma pessoa física, eu verifico se o e-mail pode conter algum erro, foi classificado como spam, mas na verdade não é. E verificando, eu percebi aqui que se tratava de uma tentativa de golpe mesmo, e eu quero explicar esse mecanismo e falar sobre como isso pode ser usado para o bem, e basta a gente entender como esse mecanismo funciona e também serve para você se prevenir a respeito disso. Vou diminuir um pouco aqui a minha câmera aqui. Bom, esse e-mail foi automático para a caixa de spam e foi identificado como phishing, como você vê aqui embaixo, e tem um e-mail aqui em cima que foi quem enviou, o remetente foi um Gmail. Eu apaguei esse e-mail daqui, porque se ele aparece no vídeo, o Gmail detecta que tem um endereço de e-mail no vídeo, e ele tira o meu vídeo do ar por causa da privacidade que pode ser quebrada de alguém. Bom, o assunto deste e-mail é currículo Letícia Melo, e ele usa dois componentes aqui, ele coloca conforme solicitado, que é para você acreditar que, ah, nossa, eu não me lembro que eu solicitei isso, ou que você pense mesmo não solicitando, pode ser que a pessoa tenha mandado para o lugar errado. Segue o meu currículo aqui com foto para análise. E o arquivo, currículo com foto.pdf. O fato é que eu não pedi nenhum currículo, e como uma pessoa está mandando isso e deixou frisado aqui de que tem foto, o gatilho da curiosidade faz com que a pessoa clique no arquivo e abra esse PDF. O mecanismo aqui é que o PDF pode ter duas formas. Ou ele te infecta automaticamente a máquina ou o celular que está abrindo, se ele tiver um script, ou ele tem um link que pede para você clicar para mais detalhes, provavelmente ele mostra algum erro, eu não vou fazer isso porque eu sei que pode estar infectado o arquivo, eu não preciso passar por esse risco. Mas a ideia é que é o mesmo mecanismo simples dos golpes, né? Algumas pessoas vão cair aqui nesse golpe só porque elas têm curiosidade de ver a foto. Então o gatilho da curiosidade aqui, ele é usado para o mal, e aí faz com que você clique e se infecte, ou clique num outro link, que aí esse link vai te infectar, vai captar algum dado seu, alguma coisa do tipo. E como isso funciona? Essa coisa dos gatilhos, né? Elas servem... Eu falo que o gatilho, ele precisa pegar a pessoa pronta, né? O gatilho não dispara uma munição que não existe, que está com defeito ou que não está carregada. Se a arma não está carregada, a munição não é disparada. Essa é uma observação bem interessante a respeito dos gatilhos. E eu vou falar aqui sobre a forma de usar esse gatilho de um jeito positivo. Primeira coisa para entender a respeito do mecanismo do gatilho é que os gatilhos, eles não funcionam de forma aleatória. Eles precisam ser colocados no lugar certo. Então, por exemplo, se você adora carne, está perto do meio-dia, tem dinheiro e tem tempo, e está passando a pé na rua, aqui perto tem uma churrascaria maravilhosa, por sinal, e aí eu estou passando lá, gosto de carne, tenho dinheiro, tenho tempo, estou com fome, e estou passando lá, perto do meio-dia, e aquele cheiro maravilhoso da churrascaria. E aí, para mim, é o gatilho da barriga. E aí eu vou e... o gatilho da fome, né? Eu vou e entro na churrascaria para comer. Então, neste caso, vamos dizer que a churrascaria estivesse usando um gatilho, o gatilho do cheiro bom, né? Neste caso, o gatilho funcionou, né? Ela me motivou a entrar lá e consumir alguma coisa lá na churrascaria. Agora, e se eu fosse vegano ou vegetariano? E passasse lá em frente? Tem vegetarianos que lutam contra a vontade de comer. Então, esses vão sentir o cheiro bom, mas eles vão resistir ao gatilho. Então, não quer dizer que o gatilho funcione em todas as situações, né? E tem os vegetarianos que nem suportam o cheiro da carne, do churrasco. Então, essas pessoas seriam expelidas, né? Afastadas dali. E também não funcionaria. Então, isso mostra... É um exemplo simples que eu criei para explicar que o gatilho mental, né? Ele só funciona se você tem uma munição pronta para ser disparada. Você tem que ter todas as condições necessárias para que aquela munição seja, de fato, deflagrada, né? Ao passo que se você vai fazer uma ação de marketing e usa gatilhos em lugares errados, num e-mail ou numa comunicação qualquer que você tenha, isso não vai funcionar como você gostaria. Então, é por isso que você precisa conhecer o mecanismo de uso para que você use isso da forma correta. Eu vou dar aqui alguns exemplos. E isso tem numa newsletter que eu vou... Neste momento, eu vou escrever e já vou colocar aqui no link aqui embaixo para você se cadastrar se você quiser receber isso. Isso eu vou colocar numa newsletter que explica como é que esse mecanismo funciona. e é uma newsletter do MCD Saúde e que eu vou abordar diversos assuntos a respeito de marketing, estratégia de negócios, mentalidade e como profissionalizar a sua profissão para você ser além da médica, além do médico, além do profissional de saúde que você é, você ter no seu arcabouço de ferramentas o ferramental necessário para você trabalhar com marketing, com estratégia de negócios e mentalidade de forma mais efetiva. Então, eu vou deixar aqui uma explicação a respeito do funcionamento dos gatilhos mentais, mas eu já vou dar uma palinha aqui e os gatilhos mentais também eu vou listar nesse artigo a respeito da forma como ele é usado de forma negativa. Isso também está aqui na descrição desse vídeo. Melhor ainda, para também usar um gatilho da curiosidade com você e só quem estiver pronto para esse tipo de assunto vai morder a isca do gatilho, eu elaborei aqui sete itens que são o uso benéfico, o uso ideal de um gatilho mental no marketing. De que forma que você pode usar? Eu vou colocar isso tanto na newsletter quanto na descrição aqui embaixo. Se você quiser se inscrever na newsletter vai ser muito legal porque você vai receber meus próximos conteúdos a respeito disso. Então, o chat GPT escreveu aqui e eu confirmo a utilidade desse conteúdo que é o seguinte. Conteúdo relevante e informativo. Você pode produzir conteúdos que são relevantes e informativos e usar gatilhos da curiosidade como eu estou usando neste momento a respeito do chat GPT que eu vou produzir conteúdo a respeito de inteligência artificial e de como você pode utilizar isso no seu negócio de forma efetiva e não pedir para ele criar textinho para posts. Títulos atraentes e honestos. Histórias envolventes. Você pode criar histórias envolventes usando o gatilho da curiosidade para que a pessoa realmente embarque no conteúdo que você está produzindo para ela. Lançamentos e teasers. Você pode fazer esse tipo de coisa usando curiosidade. É o que o cinema usa com trailers. Gamificação, que você pode incluir quizzes, incluir joguinhos que a pessoa, às vezes, não tem cara de jogo mas estimula a curiosidade da pessoa de forma a ela entender que a estrutura daquilo parece um jogo e aí ela tem uma necessidade uma vontade maior de participar de interagir com aquilo. E exclusividade de acesso antecipado isso em caso de lançamentos é muito usado e interação e engajamento que é para quando você clicar em alguma coisa a respeito e saber mais detalhes a respeito. Tem mais texto aqui para baixo. Eu vou deixar esse conteúdo na descrição desse vídeo e também na página na página, na página não, na newsletter que você pode receber pelo e-mail se você se cadastrar. Tá bom? Valeu? Deixa aqui um comentário sobre o que você acha disso e se você já tinha recebido alguma coisa parecida com essa tentando te aplicar um golpe.